olhem que maravilha, essa daqui é a goiaba tailandesa, aquela goiaba gigante também conhecida como goiaba de quilo, está produzindo bastante, está carregada esses dias eu fiz um vídeo, umas que eu tenho de um metro só que essa aqui estava meio perdida aqui no terreno nem lembrava dela, ela caiu do vaso, deixa eu mostrar o vaso aqui está meio abandonado, um vaso pequeno com pouca terra, só que ela cresceu muito estava tão abandonada que ela cresceu e eu nem percebi e olha só o tamanho da goiaba que encontrei aqui essa não está muito grande, essa aqui é a goiaba de quilo, só que essa aqui não dá nem meio quilo, essa aqui está pequena ela cresce mais aqui nesse vaso, sem adubo, sem nada, abandonada aqui, ela já faz muito em produzir achei até estranho produzir desse tamanho aqui, porque está, tem outro pezinho do lado aqui, está com dois metros e pouco pelo menos está com mais terra, só para registrar, não está grande, mas é a goiaba vermelha tailandesa ela produz muito, mostra aqui, agora eu tenho mudas de um metro, um metro e pouco ou menos de um metro também, preço muito bom, menor, fácil de carregar, se alguém quiser só falar comigo, meu whatsapp é 11945198936, isso em horário comercial, caso queiram ver outras mudas, é só entrar no meu site que é www.pomargalvão.com.br lá no menu frutíferas, está tudo relacionado em ordem alfabética, tá bom, então por hora é só isso, obrigado a todos e até o próximo vídeo ah, continuando, como meu bebê está comigo, ele sempre gosta, então vai, tira e pode comer, não precisa nem lavar nada, isso aqui é, ele gosta de goiaba, ele está sempre nos meus vídeos bom, tá aí, agora ele vai devorar uma goiaba, é vermelha, mostra que é vermelha, tá bom, até mais, obrigado a todos, fala tchau pessoal, fala aqui para o pessoal aqui no youtube, tá, aqui ó, aaaah aaaah